Bora, Rodrigo! Que jogo, Rodrigo! Ae, ae, pô, tô na tua já! Bora, Rodrigo! Ajusta bem essa jogadora, você vem, tá na tua posição! Vamos ajustar bem essa tua posição Vamos lá Rodrigo, peça que eu vou ajeitar Ele nunca pode balançar daí Vinê, ele não te balança daí, Vinê Vamos ajustar bem essa tua perna Tá na tua posição, Vinê Ajusta bem ela Ajusta bem ela Ele não vai, ele não vai te balançar O negócio é muito bom Vamos ajustar, Vinê Vamos ajustar um pouquinho Repõe a perna ao alto dele Vamos sair Vamos ajeitar aí, Vinê Ele não vai recorrer Ele não vai recorrer Aperta essa faixa azul, absoluto Adulto, master, arma de concentração Absoluto, baixa azul Não deixe ele ficar correndo a mão Master, adulto Arra de concentração Compreendadores de nada, pôr um coração Vamos comer uma perna aí, Vinê Vamos engolir uma perna Vamos engolir uma perna Vamos engolir uma perna Bora, rapido Vamos botar também a perna aqui Cruza teu joelho e escreve de cima Vamos, Vinê Vamos entrar na tua posição Vamos ganhar bem justo E agora, Rodrigo Sai a gente Vamos ganhar bem justo, Vinê Aê, ajusta a peça aqui, a direita Vamos ajustar a direita Aê, aê Aê, aê Cai agora essa perna Aê, vai até esse lado Vai até esse lado Boa, Vinê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Vamos ajustar bem a sentada pegada esquerda aí, ajusta mais a esquerda, ajusta, vamos ajustar bem, ele não estoura a pegada aqui. Vamos na mesma posição, vamos na mesma posição, não deixa ele ajustar o nosso, ainda ajustado, vamos de volta, não luta professor, tem que se mexer aqui, não luta, tem que se mexer. Não pode parar assim, aí aí, agora que vai pra esse lado, bom, ajuda bem a direita, vamos ganhar essa perda aqui agora. Azul, Master, 4, 5, 6, ator do masculino, Jorge Castanho, Tim Mago, Escaro Messi, Raíl e Leclerc, mais nada mais na posição. Atenção, pregação, em campo jubil, preço masculino, preço leve. Melhor, vai, 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 vai! Agora se você aconselheiro, vem azar a possívelсть, mais nada mais no fim de viajar. É difícil não levar um acaso aqui, agora é ainda preciso publicar séries, segundo um dayille que tá mais difícil de se derendỡ. Jornal da Canha, Tim Harkin, com uma estrada de concentração. A perna por cima agora, a perna por cima. A perna por cima, assim, tira a perna por cima. Tão do dedo, tão do lado. Endesa, se quer participar da Absoluto Faixa Merchou. Tão do dedo aparecendo da mesa, junto da balança para a inscrição. Absoluto Faixa Merchou. Aguindo e Master, dirige essa mesa junto da balança para a inscrição. Caixa Radio segmento extraordinário! Acho que a velocidade da gente acabou é ultimático, faixa Marroca público! Segundo faixa Freta público! Diriga a cabeça público para aص Aé, 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 aé! A Chambos é um segundo para o aluno do MUMASTER e o líder do Santos é um segundo para a extensão. Auxilu! 30 segundos! 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 Vamos lá, Rodrigo! Vamos lá! Vamos lá, Rodrigo! Nossa! Muito forte! Ah, é muita força aqui! Aham! Muita força aqui! Muita força aqui! Muita força aqui! É. Pff! Opa! Obrigado.